Fala seus malacabados, bom com vocês? Eu quero começar com um ditado, ditado aqui da Bahia, dito por um ex-governador. Pense num absurdo, na Bahia tem precedente. E eu vou mostrar pra vocês um absurdo que aconteceu exatamente aqui na Bahia. Mas que pode acontecer aí, em qualquer lugar, aí na sua cidade mesmo, aqui no Brasil. Mas antes eu quero pedir pra vocês deixar o joinha, se inscreve aqui no canal se você gostar do conteúdo, ativa o sininho, tá? Verifica se você tá inscrito, se você já é inscrito no canal. Verifica a sua inscrição, porque o YouTube, o robô desgraçado, ele tira a inscrição de vocês. E aproveita pra ativar o sininho, mas muito importante que vocês deixem um joinha, tá bom? Pra aumentar a relevância desse canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora e gostar do conteúdo, considera se inscrever. E eu quero pedir também que vocês me sigam lá no Instagram, tá? Chico Sepúlveda, tá? Porque lá eu coloco promoções todos os dias dos meus patrocinadores. E por favor, compartilhem esse vídeo ao máximo de pessoas, pra que as pessoas saibam do que tá acontecendo. E isso pode acontecer aí na sua cidade. Presta atenção. Então, a matéria é a seguinte. Matéria da B News, Bocão News, né? Daqui de Salvador, bastante conhecido, portal bastante conhecido aqui de Salvador. E diz aqui o seguinte. Golpe realizado em concessionária de Salvador, lesa pelo menos seis clientes. Entenda. Matéria da Letícia Rastelli, publicado no dia 31 de dezembro de 2022. E atualizado, né? Às sete horas da manhã, atualizado, meio-dia 30 do dia, 31 de dezembro de 2022. Ok? Matéria da B News. Vou deixar o link da matéria aqui na descrição pra você tirar qualquer dúvida. E caso você não acredite nesta informação, tá bom? E para todos os meios jurídicos, legais, etc, eu estou simplesmente repassando esta matéria. Obviamente que eu não vou citar nomes, tá bom? Mas se você quiser ver a matéria completa, tá aqui na descrição o link. É comum imaginar que ao comprar ou vender um veículo, a pessoa possa ser vítima de um golpe. Afinal, nunca se sabe quem está do outro lado da tela. Mas ao ir a uma concessionária, a última coisa que se passa na cabeça é que naquele local você possa ser lesado. Mas foi isso que aconteceu com pelo menos seis pessoas que fizeram negócios nessa concessionária daqui de Salvador. O professor, que eu não vou citar o nome, mas está aqui no nome da matéria, foi uma dessas vítimas. Ele já era cliente antigo da loja e ao levar a sua motocicleta modelo CB500, ano 2020, para fazer uma revisão em agosto do ano de 2022, foi convencido por uma funcionária de prenome Camila a levar para casa a versão mais recente do veículo ano 2023, pagando uma diferença de R$ 8.690. E assim ele fez, dividindo o valor em quatro vezes. As parcelas já foram quitadas, mas a motocicleta, que deveria chegar em 45 dias, nunca foi enviada. E nem será. A descoberta do golpe veio após diversas idas à concessionária, com questionamentos sobre o prazo, os prazos dados, que sempre foram respondidos com desculpas plausíveis, a exemplo da demora na confecção das motocicletas, por causa da pandemia. As montadoras ficaram fechadas por um tempo, depois sofreram com a falta de insumos e, posteriormente, com o aumento da demanda no setor, provocando uma fila de espera. Abre aspas. Nas últimas semanas, eu insisti em ir à loja quase todos os dias. Não conseguia falar com a Camila. Tentava falar com a gerência, mas não conseguia. Até quando chegou o dia 20 e um funcionário, já com pena de mim, disse que eles estavam tendo um problema sério com a Camila, mas que era uma situação que estava sendo tratada em sigilo. Foi então que eu imaginei que estava acontecendo e disse que só sairia de lá quando alguém me atendesse. Fecha aspas. Explicou a pessoa lesada. Foi então que o gerente apareceu e disse, abre aspas, Eita! Foi com você? Fecha aspas. Nesse momento, ele olhou o sistema e verificou que a moto nunca foi pedida. Entretanto, o veículo que era dele e ficou na concessionária já havia sido vendido para uma terceira pessoa há meses. O prejuízo, somando-se o valor do veículo e as parcelas pagas, gira em torno de R$ 50 mil. Quem viveu uma situação parecida foi o cliente do advogado. E aí diz a pessoa. Ele vendeu uma motocicleta nesta mesma concessionária com a mesma vendedora, que acordou um pagamento de R$ 9 mil pelo veículo, que deveria ser feito em até 72 horas, mas já se passaram 15 dias e o depósito não foi feito. Entretanto, a motocicleta já tem um novo dono. Ao ir à concessionária, foi informado do mesmo problema com a vendedora. Segundo informações obtidas pelo B News, a funcionária passava o cartão do cliente em uma máquina que não pertencia à empresa e não era feito o pedido da moto nova. Além disso, nunca fez o pagamento ao comprar o veículo das vítimas. Tanto o cliente lesado quanto o outro cliente questionaram sobre o respectivo prejuízo junto à concessionária. Mas a gerência e o setor jurídico da loja apenas os orientaram a registrar um boletim de ocorrência contra a funcionária na sexta delegacia territorial do distrito de Brotas, aqui em Salvador. Pois eles seriam, então, vítimas quanto os clientes e não tinham responsabilidade de arcar com o valor ou bem perdido. Ao B News, o delegado Marcelo Thanos, titulado a Sexta Delegacia de Brotas, afirmou que seis ou sete ocorrências dessa situação já foram registradas na unidade policial. Sendo que a própria concessionária também deve ir na próxima segunda-feira, dia 2, hoje, vocês estão assistindo a matéria, registrar uma queixa contra a funcionária em questão. Nós, abre aspas, nós já ouvimos as vítimas e estamos investigando. Duas motocicletas já foram recuperadas até o momento, contou Thanos, o delegado. Questionada, a empresa disse em nota enviada a reportagem que, abre aspas, a funcionária foi desligada, fecha aspas, no momento em que tomaram ciência da situação e que eles estão trabalhando para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. A concessionária também afirmou que os clientes estão sendo atendidos individualmente. Aí, abre aspas, estamos dando todo o apoio necessário para a resolução e agindo com rigor ético que nos é padrão, sempre em respeito às leis brasileiras e ao Código de Defesa do Consumidor. Fecha aspas. Entretanto, sobre o ressarcimento, a empresa faz questão de ressaltar que é, abre aspas, vítima tanto quanto as pessoas que foram lesadas pela suposta culpada. Fecha aspas. Afirmando ainda que, após analisar caso a caso, abre aspas, com muita atenção e com maior brevidade, fecha aspas, deve, abre aspas, adotar as medidas cabíveis, fecha aspas. Eu preciso deixar muito claro, tá, gente, porque isso aqui que eu estou falando é muito delicado, então eu preciso ter muito cuidado e muita cautela para que fique claro a informação passada a vocês. Continuando, já que segundo os denunciantes, a empresa alegou que não tem responsabilidade sobre esse prejuízo, a reportagem da B News procurou Iratan Vilas Boas, que é advogado especialista em Direito do Consumidor e diretor do Procon Bahia, para esclarecer a situação. Segundo ele, a empresa é sim responsável pelo prejuízo dos clientes, ainda que também tenham sido enganados, já que o fornecedor é responsável pelos atos dos seus prepostos. Abre aspas. O que diz o advogado e diretor do Procon Bahia, Iratan Vilas Boas. O Código de Defesa do Consumidor fala expressamente que o fornecedor é responsável pelos atos de seus prepostos. A empresa responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores. Faz parte do risco do negócio. O consumidor é a parte vulnerável, fecha aspas, explicou o Vilas Boas. Ainda segundo o advogado, o consumidor que passar por esse tipo de situação deve procurar a Delegacia do Consumidor, o Procon, ou o Juizado Especial, se o valor perdido for abaixo de 40 salários mínimos, ou a justiça comum, caso o valor seja maior. A concessionária também afirmou que está atendendo aos clientes que foram lesados na unidade de brotas. As pessoas que se sentirem lesadas devem procurar loja, pois, conforme dito anteriormente, seguimos atendendo e buscando entender caso a caso, bem como estamos tomando todas as atitudes que uma empresa séria e que segue a lei deve tomar. Fecha aspas. E é isso, a matéria da Letícia Rastelli. Parabéns à Letícia. E eu quero comentar dando algumas dicas para vocês, tá? E é o seguinte, eu fiz uma pesquisa e eu sei que é muito difícil, galera, identificar uma situação dessa, de você passar o cartão de crédito numa máquina, você dentro de um estabelecimento, de uma concessionária. E, inclusive, eu fiz matéria para vocês aqui, dizendo, não comprem no site de uma montadora, vá na concessionária. Não comprem no site, vá na concessionária, porque você lá vai ter a certeza de que você vai estar pagando e recebendo o produto. Olha só. E aí, me vem vários inscritos, amigos me mandaram isso no dia 31 e eu fiquei realmente assustado. E eu procurei saber quais formas da gente poder se resguardar dessa situação. Então, eu li aqui algumas coisas. Tem uma dica aqui de alguns sites, tá? Eu procurei um site, tem uma fonte aqui da economia.ual.com.br e diz assim, É bom tomar certos cuidados como olhar se o visor está de fato, o visor da maquineta de cartão, se o visor está de fato mostrando o que é necessário, se quando você digita a senha, ela aparece em asteriscos ou se os números ficam visíveis, porque se eles estão visíveis, isso já é um indício de que a senha pode estar sendo clonada, tá? Enfim, mas realmente não tem como você identificar se a máquina é da loja ou não, tá? Pelo menos nesse primeiro momento, eu digo a vocês, eu não sei como lhes orientar. Se tiver alguém, algum inscrito meu, especialista, que queira colocar aqui nos comentários formas da gente se resguardar em relação à máquina de cartão de crédito, tá, gente? Porque todas essas pessoas lesadas, elas foram, elas passaram o cartão de crédito, elas dividiram no cartão de crédito. Então, é muito difícil identificar realmente como se precaver de uma situação dessa. Agora, por exemplo, se você estiver numa concessionária ou qualquer outro estabelecimento que o vendedor ou o preposto peça para você fazer um PIX, eu vou dizer o que eu faço, tá? Sempre quando eu mando um PIX, eu peço para que dê o CNPJ, tá, o PIX da empresa, e eu quero saber o nome da empresa. Então, eu vejo pelo CNPJ o nome da empresa, tá? E aí, no PIX, quando você vai fazer o PIX, vai aparecer o nome da empresa. Então, eu sempre, antes de fazer o PIX para qualquer empresa, eu verifico o nome, tá? O nome, a razão social da empresa que vai estar nesse PIX. Se cair no nome de uma pessoa, não faça o PIX, tá? Se você está comprando uma moto, um carro, algo de valor, né, de alto valor, não faça o PIX se cair no nome de uma pessoa física. Mas sim, se você, se aparecer o nome da empresa, razão social, tá? Aí, beleza. E se essa razão social for da empresa que você está comprando o produto. Então, muita atenção, tá? Agora, na hora de passar o cartão de crédito, como aconteceu, realmente é muito difícil, tá? Se alguém, algum advogado, alguma outra pessoa, pessoal de TI, de segurança, puder colocar as sugestões de como a gente se resguardar dessa situação, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas, gente, muito cuidado. Outra coisa que eu vou pedir para vocês. E aí, eu sei que é uma situação muito complicada. Mas, se você não se sentir seguro, a partir dessa informação que eu estou passando para vocês, converse com o gerente da loja. Converse com o gerente da loja antes de você passar o cartão. Pede para chamar o gerente. Conversa com o gerente. Pede para ter certeza se essa maquineta que você vai passar o cartão é a maquineta da loja. E tente pegar documentos comprovando que você dividiu no cartão, que você pagou. É importante que, logo depois que você fizer qualquer transação, ou antes até, peça documentos. Você tem que ter comprovação de que você fez aquela transação. Nunca deixe de ter documentos comprovando que você dividiu em tantas vezes, que você deixou sua motocicleta para venda, ou que você vendeu e dividiu. Tudo tem que estar documentado para que você não tenha problemas. Eu sei que, nessa situação, a concessionária, ela realmente também é uma vítima. Além das vítimas. E isso vai ser resolvido juridicamente. Mas, esse vídeo é uma forma para vocês tomarem cuidado. Eu sei que é muito difícil identificar uma maquineta, mas prestem atenção. E a Honda, prestem atenção na Honda, não somente a Honda do Brasil, mas todas as marcas, todas as concessionárias, todas as marcas do Brasil, proprietários de concessionária. Vocês precisam ter atenção em relação aos funcionários e às maquinetas. Eu li também, nessas matérias, falando sobre clonagem e POS fake, essas maquinetas fake, é que é importante que todos os estabelecimentos, concessionárias ou qualquer outro estabelecimento, façam checagens semanais. Às vezes, até diárias do POS. Façam as checagens de rotina para que não haja nenhum tipo de estelionato pelos funcionários ou por terceiros. Ou até pessoas que estão lá transitando e trocam as máquinas. Às vezes, não é nem funcionário, às vezes, é uma pessoa que está transitando, vai lá e troca o POS, a maquineta de cartão. Tá certo? Então, gente, muito cuidado. Eu estava falando do doutor Assara, porque esse mundo é complicado. Ela fez, mas onde é que você está seguro no mundo de hoje? Então, a gente tem que estar esperto. Não precisa entrar em pânico, mas você tem que estar esperto e tentar se cercar de todas as formas de segurança. Tá bom? Então, fica aqui o meu alerta a todos vocês. Muito cuidado na hora de você comprar uma motocicleta, até mesmo numa concessionária. Tá bom? Beijo para vocês. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Tá bom? Eu espero que tudo se resolva da melhor forma, tanto para a concessionária, que também é vítima, quanto para as próprias vítimas. Tá bom? Beijo para vocês. Valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto